Agora aqui não é um cartil de silêncio, não é? Onde está? Estão? Estão dentro? Ainda não acordaram? Deixos. Vamos comer as cartilinhas de parte. Estão caindo. Estão conhecidosucem maratos? Absacrati suplicamento. Seus testemunhos. Estão conhecidos juntos. Não, nenhuma pergunta нужен. Mapezamos logo. Estava a ver. Estava a ver que esqueces. Estão a ver dos trabalhadores? Então dá para ver. Afinal, eu pensava que não. Não estou? Não estou? Não vejo que se vê aí porque está aquela carrinha ali. Não vejo. 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 É a primeira vez. Gravaço das 3G aí. 31 par. Para a parte foi em dupla também. Tem, agora passa pela origem do posto. Deixa aqui o posto.